Muitas empresas já perceberam que a qualidade de vida no trabalho pode refletir diretamente no rendimento de seus colaboradores. Foi com essa visão em mente que empresas da região resolveram criar espaços para descanso e lazer dos funcionários. A rotina de um trabalhador muitas vezes é exaustiva. Em épocas como as de festas de fim de ano, a produção aumenta e a pressão fica ainda maior. Durante uma jornada de trabalho, não é difícil pintar aquele momento da preguiça inesperada. Pois é, o cansaço é uma ameaça na produtividade de qualquer pessoa. Por isso, nós viemos até essa fábrica em Birigui, noroeste do estado, para mostrar uma área de descanso. Eu vou falar até baixo porque tem gente dormindo aqui. Sabe, aquele momento em que você tem vontade de esticar as pernas, sentar, relaxar e não fazer nada e quem sabe até tirar uma soneca? Então, tem muita empresa repensando a hora de descanso dos funcionários. A motivação foi realmente para proporcionar esse momento de descanso, de repor as energias. Tem colaboradores que vêm muito cedo para cá, então eles podem descansar um pouquinho antes da jornada de trabalho, no horário de almoço também. Então, eles relaxam, descansam e eles voltam para a produção muito mais animados, muito mais motivados. O profissional fica exausto, seja atividade física ou mental, a longo período ela vai gerar realmente a improdutividade. Segundo que a pausa é muito estratégica, principalmente para trazer novas soluções, em determinadas funções. Um outro ponto, alívio de estresse também é muito importante nessa pausa e principalmente para que ele possa ter uma qualidade de vida melhor no trabalho. Quando Fabiana foi contratada pela empresa, ficou surpresa ao saber que teria uma área exclusiva para aliviar o estresse do trabalho. Quando eu fiz a entrevista para entrar aqui, eu não imaginava que havia essa área e eu fiquei muito feliz por vir de fora de Birigui, vir de outra cidade. A rotina nessa empresa de informática em Aracatuba também exige muita concentração dos colaboradores. São horas na frente do computador. E para espantar de vez o estresse, a empresa inovou com uma área dedicada ao lazer. Tem até mesa de bilhar para quem trabalha aqui. Você fica mais confortável, acredito sim que o rendimento é bem maior do que só fosse aquela pressão do dia a dia, de ter prazo para entregar sempre. Lógico, a gente tem o prazo, mas é bem mais tranquilo de lidar. Mas se preferir, o trabalhador pode se esticar no sofá. Mas é claro que mesmo dormindo em serviço, trabalho é coisa séria. Afinal, tudo tem limite, né? Essa pausa é uma pausa estratégica no dia e não é para que se fique o dia todo ali, né? E se precisar, a Neiva está de olho. Linha dura, sou meio ruim mesmo. Linha dura, sou meio ruim. Linha dura, sou meio ruim.